Foi uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, OAB e Conselho Tutelar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação aconteceu em Teresina, Oeiras, Simplicio Mendes e Bom Jesus. Em Teresina, seis adolescentes foram flagrados em pontos de prostituição. Cinco deles são travestis entre 16 e 17 anos, que estavam sendo explorados sexualmente na BR-316, próximo ao bairro Bela Vista. E aqui, em frente ao cemitério São Judas Tadeu, às margens da BR-343. O que elas questionam, inclusive nessas abordagens, quando nós estávamos nesse convencimento, era a primeira coisa que falavam. E aí, vão dar emprego para a gente, aquela, enfim. Então, mostra que são vítimas, sociedade cada vez mais capitalista, e elas também falavam do preconceito por ser travesti. A outra questão é os pais, o conflito familiar. O que nós fizemos, o termo de recebimento, fomos deixar em casa, e em duas situações, assim, um conflito familiar entre essas adolescentes, muito visível, infelizmente. Outra adolescente de 14 anos foi apreendida na Zona Sul de Teresina. A suspeita é que ela seja usada por traficantes na compra e venda de drogas. A garota está agora em uma casa de acolhimento. Uma adolescente de 14 anos, como você falou, uma menina, o corpo de 10 anos, para você ter uma ideia, fazendo, que diz que toda noite essa menina fica nesse trajeto do bairro Rareias, atravessa naquela avenida em Rol de Carvalho, em Pares e Patanau, enfim. Então, é triste, nós levamos para o acolhimento institucional, e aí, para que a família dessa adolescente possa aprovar, tanto para a casa de acolhimento, como para a juíza da infância e juventude, que tem condição de ter de volta essa adolescente. madera, é triste. Música 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 Música